Normalmente, quando ganhamos um livro de mormon de presente, nós recebemos o convite de lê-lo e orar a Deus perguntando se esse livro é verdadeiro ou não. Nós recebemos a promessa de que se orarmos com fé e com real intenção no coração, nós seremos respondidos. Mas e quando Deus não nos dá uma resposta? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que leram e oraram, perguntando se esse livro era verdadeiro e não receberam uma resposta. E talvez esse seja o seu caso também. Eu confesso que eu também demorei um pouquinho para receber uma resposta do livro de mormon. Eu tive que ler e orar algumas vezes. E se você está nesse vídeo, mas nunca teve contato com um livro de mormon, clica nesse card que eu estou deixando aqui na tela para que você possa assistir um vídeo em que eu explico um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse para vocês, no livro nós recebemos um convite que foi feito pelo último profeta que escreveu no livro, chamado Moroni. Olha só o que ele fala. E quando receber diz essas coisas... Eu vos exorto a perguntar-lhes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntar-lhes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Nessa escritura, lemos que Deus nos responderá por meio do Espírito Santo se o livro é verdadeiro ou não. No mesmo capítulo, logo mais à frente, nós temos também uma escritura que nos fala um pouquinho sobre como que o Espírito Santo trabalha. Podemos ser respondidos por meio de um ensinamento, pela fé, por um anjo, por um milagre e também pelo meio mais frequente, o sentimento bom. Tá, Carol, mas e se eu não tive nenhum desses sentimentos? Já tô até imaginando, o André vai colocar aquela... Cabeçona em mim de novo? Sacanagem. Ô, André, às vezes eu não sei se você é... É fã ou hater. É minha profissão. Tá, Carol, mas e se eu não tive nenhum desses sentimentos? Bom, existe uma condição pra recebermos uma resposta de Deus. Como eu li pra vocês ali no versículo 4, nós precisamos ter um coração sincero e ter real intenção ao perguntar a Deus. Mas o que isso significa? Ter um coração sincero é ter o desejo sincero de saber se esse livro aqui é verdadeiro ou não. E ter real intenção é estar disposto a agir de acordo com a resposta que nós recebemos de Deus, seja ela positiva ou negativa. É como dizer assim pra Deus, Pai, eu não sei se esse livro é realmente verdadeiro, mas se o Senhor me disser que é, eu te prometo, eu vou seguir. Nós não devemos perguntar a Deus só por curiosidade. E a resposta de Deus também não é uma resposta corriqueira. Vai exigir comprometimento seu com Deus, pra que você possa receber. Não é orar já esperando que Deus responda que o livro é falso, pois assim você já está respondendo por Deus. Sem querer, ou às vezes querendo, nós oramos a Deus já desejando uma resposta. Ficamos tão concentrados no que queremos, que nós esquecemos que Deus é quem responde as orações, não nós. Orar pra receber uma resposta de Deus sobre o livro de Mormon, ou sobre qualquer outro assunto nas nossas vidas, exige humildade. Precisamos reconhecer como somos pequenos perante Deus, e como Ele sabe exatamente o que é melhor pra nós. Eu já falei pra vocês que a minha resposta do livro de Mormon não veio de primeira, né? E eu sei que é porque eu orava mais por curiosidade, e eu também não buscava a resposta com tanto afinco. Eu queria sim saber se o livro era verdadeiro, mas eu me contentava muito com os testemunhos das outras pessoas a respeito do livro, e aí eu não buscava com tanto afinco o meu testemunho. Eu lia um capítulo e já fazia oração esperando que Deus fosse me responder, mas como Ele não me respondia, eu parava de ler. Eu nunca conseguia passar do livro de alma. Eu realmente não buscava com aquela sede de saber. Eu tinha vários outros testemunhos, mas não sobre o livro. Até o dia em que eu recebi uma resposta bem clara de Deus, de que eu deveria servir como missionária. E aí me veio a pergunta na mente. Como que eu vou servir missão, falar sobre o livro de Mormon, e eu não tenho um testemunho real sobre ele? Como que eu vou prestar testemunho dele pras pessoas? Foi então que aquela sede de saber realmente veio. Eu quase devorava o livro, eu lia todos os dias. E eu aguardei pacientemente a resposta do Senhor. Eu tinha um coração sincero e a real intenção de seguir se aquilo fosse verdade. E era. Deus me respondeu por meio do Espírito Santo. E a experiência que eu tive com Ele, eu nunca vou poder negar. Assim como eu não posso negar que os conteúdos do Mais Fé me ajudaram muito durante toda essa busca, e fortaleceram muito a minha fé. Se esse vídeo tá sendo útil pra você, aproveita pra curtir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Quem sabe você não encontra respostas pras suas orações assistindo os nossos conteúdos. E falando em respostas, então como nós podemos receber uma resposta de Deus pra essa e pra outras perguntas que nós tenhamos? Eu tô deixando aqui um card que leva pra outro vídeo que nós fizemos sobre como receber revelação pessoal. Esse vídeo tem várias dicas e eu tenho certeza que ele pode te ajudar a receber sua resposta. Nele eu falei sobre como receber revelação pessoal, sobre como saber se foi uma resposta de Deus ou se foram vozes da nossa cabeça. E também sobre os tipos de resposta que Deus nos dá. Basicamente, pra recebermos uma resposta de Deus sobre o Livro de Mórmon e sobre qualquer outra coisa que nós estejamos precisando, nós precisamos ser humildes, sinceros e ter o desejo real de agir, de seguir a resposta que Deus nos dá. E é por isso que algumas pessoas não recebem as suas respostas, seja pra essa dúvida ou pra outras. Em alguns casos, o Senhor fica em silêncio por um tempo ou demora um pouquinho pra nos responder, assim como aconteceu comigo. Mas eu te prometo, Ele responde. Continue lendo, orando e buscando. Quanto mais você fizer isso com real intenção, você vai estar mostrando pra Deus o seu desejo sincero de saber a resposta e seguir. Agora me conta, você já recebeu a sua resposta sobre o Livro de Mórmon? Conta pra mim aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, manda mensagem pra gente aqui no link do WhatsApp que eu tô deixando na descrição do vídeo. Nós podemos mandar um livro desse de presente pra você. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho